Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio de Mark of the Ninja, e como vocês viram, eu já tinha pegado um selo e um pergaminho, algo assim, eu sempre jogo mais de uma vez uma partida para saber bem, e bom, vamos ao jogo, aí já começamos aí com movimentos novos, não, aí que eu já sabia mais ou menos, mas bem legal, eles vão dando dica, não, que você vai ter que usar daqui pra frente, que vai ser bem necessário, atrás, nas fases passadas, não, nas duas passadas não era tão necessário, e aqui já em cima, nessa fase já tem cachorros aí, que eles podem sentir o seu cheiro, por isso a fala, pra não se acercar muito, porque eles sentem o cheiro mesmo no escuro, então é isso, eu vou dar vários cortes no vídeo, porque o vídeo fica muito longo, a gameplay é bem longa, porque eu jogo, buscando todos os pergaminhos, tentando ganhar o máximo de pontos, certo, então eu mato praticamente quase todos os guardas, e tento ficar parado, não, enquanto eles estão andando, pra não me detectar, aí vocês vão ver uma habilidade nova, que eu desbloqueei, que eu achei muito irado, muito legal, mas como um dos selos dessa fase, não, é ocultar cinco guardas no contenedor, que eu vou acabar de ocultar ele agora, então eu tive que derrubar ele, tem que ocultar cinco, então eu tento passar todas as fases, pegando todos os selos, e superando o máximo de pontos requerido, pra ter uma honra 9 de 9, aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ao decorrer dos mapas, não, você vai ganhar habilidades novas, e é muito legal, eu tô gostando muito desse jogo, e é por isso que eu tô animado em continuar, por mais que não é muita gente que assiste, tem poucos views, os gameplays são longos, eu até, normalmente nem eu assisto o gameplay tão longo, mas eu tô gostando, e eu vou continuar fazendo. Então é isso, eu tinha que conseguir 34 mil pontos, certo, pra... que é o máximo, que eles pedem, não, se você superar os 34 mil, você já tem a honra alta, pegar os três pergaminhos, e superar os... e fazer os três, vamos dizer, os três selos, que é não ser detectado, é matar os cinco guardas e ocultar eles no contenedor, O que mais... e qualquer outro, depois eu vou ver, eu não me lembro, quase que, quase que me detectam aí, eu fui bem rapidinho, e tá certo, tudo isso era só pra pegar um artefato, que tá ali atrás, mas eu vou dar um corte, vamos aí pegar o artefato, beleza, vamo lá, tá aí, acabei de ocultar outro no contenedor, já dei o corte bem rápido, porque... Eles estão fechando as portas, tenta escolher o corte. Tem uma habilidade também agora? Eu peguei duas ou três habilidades nessa fase, e consegui também uns três ou quatro... três ou quatro... três ou quatro artigos, né, porque é tipo você matar aí o pessoal de formas diferentes, que o jogo já tem... ...pre-selecionado. Essa morte foi uma das mais épicas que eu mais gostei. O que foi esse som? Ei! O cara me detecta aí, porque eu faço um ruído aí, muito rápido, eu gostei pra caralho. Beleza, igual eu tava falando, esse mapa eu consegui três ou quatro artigos, e... E também, é outra habilidade nova, não de momento, eu tenho o dardo, e tenho umas dinamites de fazer ruído, que eu peguei nas primeiras... Nas primeiras... Vou falar fases, é por fases, não vou falar missão. Então, foi isso aí. Alarme... Nessa hora eu vacilei, eu tinha que ter saído e fechado a porta, mas por inventar, né, vamos lá... Por inventar, a alarme acaba me pegando. Eu demorei a descer... Então a alarme acaba me pegando aí. Mas essa alarme, ela é bem rápida, ela no caso seria uma arma que se te detecta ela te dá tiros, mas como eu estava longe... Ela não deu tempo, eu não estava na mira, no ponto de mira. E aí, meu pai... ...aí já apareceu outro tipo de guarda? Ele tem uma parada pra iluminar qualquer ruído. Eu não tinha o primeiro o caminho. Uma garota que aparece mesmo pra escutar atrás. Eu não queria levar ele de novo. Tente ataca ele por cima ou por trás. Mas eu vou fazer diferente, vou ataca ele por baixo, porque... ...é outra habilidade que eu tenho. Outro tipo de guarda que apareceu agora com o escudo e tal... Seleguem como que... Nem por cima... Acho que é bem legal, vou colocar ele por baixo, porque é outra habilidade que eu tenho. Acho que é por baixo assim que eu vou matar ele. Ah, vai ser por trás mesmo. Logo, logo eu vou matar alguém por baixo. Vocês sabem que é outra habilidade que eu ganhei. Aqui nós vamos... Ah, eu dei outro corte, né? Vamos pra parte aqui do... Do desafio aí da fase. Já é o segundo. No vídeo passado também teve um. Então, sempre na primeira vez eu acabo demorando um pouco, né? Até saber mais ou menos como é e tal. Então eu vou dar algumas voltas por aí pra saber como chegar lá. Que de momento, no começo eu tava mais preocupado com o laser do que chegar lá. Eu não sabia que tinha que abrir... Essas portas... Como vamos dizer? Sim, essas portas. Que tinha que puxar a alavanca. Então eu acabei dando umas voltas aí porque eu não sabia. Eu sabia que tinha que chegar até o topo, né? Não é difícil, os desafios não são difíceis. Difíceis? O que eu tinha que fazer? Se você tá jogando também, você não precisa ir ao outro lado. Você simplesmente pode descer e puxar a outra alavanca e já está. A alavanca que tá na parte de baixo, à direita. Mas eu, como eu não sabia, né? Pois, vamos lá. Apaguei aqui, puxei a alavanca. Ah não, nem puxei não. Tá certo. Aí, perfeito. Essa devia ser minha segunda vez, porque foi muito rápida. Na primeira vez eu demorei um pouco. É porque tem... Eu não gravo uma vez, eu gravo mais de uma vez, então. Pra fazer tudo certinho. Pra que saia tudo bem. Vamos lá pegar um pergaminho. Como era a segunda vez, ele não vai contar a história. Ele sempre conta uma historinha depois de pegar o pergaminho aí bem rápido. Mas dessa vez não tem história. Ó. Mas vamos lá, vamos lá. Como eu tava comentando, de momento... Agora eu vou matar um por baixo. Agora sim. De momento, eu tenho o dardo e tenho as dinamites de fazer ruído. Nesse mapa eu vou pegar a bomba de fumaça. Nessa fase, nesse mapa. Nessa fase. Nessa missão. Que no caso, essa missão seria pegar o controle. Aí, como vocês podem ver, eu já tenho três habilidades. Tem aí a... Criador de ruído, né? De barulho. Pra chamar a atenção. E estamos chegando em outro ponto do mapa. E que eu vou encontrar a hora. Checkpoint. Ela vai me falar onde eu tenho que ir agora. Então, eu não vou mostrar essa parte onde eu mato os guardas. Eu simplesmente vou avançar. Já vou avançar na parte de cima. Vou dar um corte aqui. Poderia ter algo dentro para nos ajudar a encontrar o Karajan. Ei, eu ouvi que você estava no Ninja Ray. Eu também na parte de cima. Eu tenho um corte aqui. Eu vou ver. Essa parte eles me detectaram umas duas vezes já, cara. Jogando aqui sem... Eu não tinha me ligado nessa luz aí. Eu achava que não tinha nada a ver, mas me detectaram. Mas, claro, eu joguei de novo, né? Joguei, como eu digo, eu jogo uma vez, depois jogo outra e outra. Até sair bem o gameplay. Vamos distrair os guardas. O que? Vem ver isso, will you? Tem que ter algo aqui. Eu não sei, eu espero que o gameplay não seja cada vez mais longo. Porque o primeiro gameplay sem cortes ficou mais curto que esse. O segundo, eu coloquei alguns cortes e ficou bem mais curto. E já o terceiro ficou muito longo. É muitas etapas aqui. Então, essa semana eu joguei cinco horas pra fazer um vídeo legal, sabe? Joguei cinco horas pra fazer... Pra jogar duas fases, mais de cinco horas eu creio essa semana. Pra jogar a segunda e essa terceira fase. Normalmente eu jogo só pra gravar. Pra gravar eu pegando os Artiements, gravar pegando os selos também, que é bem legal. Não, os selos nem tanto, mas os Artiements sim. Eu gosto de ter gravado aí, pra poder compartilhar com vocês. E só nesse fase eu peguei quatro Artiements. Foi muito irado. Teve um que foi até normal. Um era distrair... Acho que era distrair vinte guardas em um mesmo nível. Na mesma fase, no caso, certo? Então, esse era fácil. Eu nem tinha me ligado nisso. Eu vou ler depois, eu só pego alguns massas. Por que eu gosto? Eu gosto de ver... A notificação de que eu acabei de ganhar um Artiements. E só em caso. Oh, e deixamos o dispositivo de traquecimento no edifício 6. Você sabe, o pequeno Gizmel que vai encontrar ele em caso ele se derrubou? Vem o cara para pegar ele. Vamos lá, demora demais abrir a porta. Se nós pudermos nos dar a mão no dispositivo de traquecimento, isso nos levará direto para o Karajan. Agora eu tenho que buscar o Karajan. Eu tenho que... Eu tenho que buscar um mensageiro no caso. Então, vamos lá. Eu já dei um avanço bem para frente. Aqui é a parte onde eu pego a bomba de fumaça que eu estava comentando. Agora eu tenho dardos, criador de ruído e bomba de fumaça. Só que eu posso, creio que eu posso usar só dois itens. Então, esse é dardo e bomba de fumaça. Aí já caiu. Aí errou. Olha isso. Um dos nossos scouts deixou por trás algum equipamento. Esse presentinho, hein? Bomba de fumaça. Elas, no caso, é para passar através dos lasers. Eles também podem desfrutar seus beams laser, deixando-se de separecer right through their traps. Teve um pergaminho que se não tivesse bomba de fumaça não tem como pegar porque você tem que passar por laser. E laser mata. Outros que é laser que é de alarme. Outros que é de damage mesmo. Outros que matam. Então, o que eu tinha que fazer era localizar o guarda-missageiro. E aí já estamos chegando em outro ponto onde vai aparecer o guarda-missageiro. E a partir daqui eu tenho que seguir ele. Então eu vou dar outro corte para não mostrar eu seguindo ele. Que é muito... Vamos dizer que é bem fácil. Agora aparece outro selo opcional. Que é matar os guardas que vigiam o mensageiro. Sério, eu tenho que matar seis. Eu não vou colocar o matando seis, mas eu... Mas eu mato os seis guardas. Eu já dei um corte bem para frente. Aqui é uma parte muito irada. É a parte que eu vou abrir dois artismes. Bem legal. Que vai ser eu... Eu vou... Já vocês vão ver aí. Eu vou deixar para vocês ver. Ele já atravessou bom parte do mapa aí. E eu estou só seguindo pela sombra. Se liga aí, se liga aí. Eu vou assustar o guarda para ficar aterrorizado com o corpo. Acabei de abrir um artismo. Que é aterrorizar alguém com o corpo. E agora o mensageiro atirou no outro. Que era fazer que um aliado matasse o outro aliado. Então deu o corte. Acabei perdendo a missão. Mas... Mas tá aí. Eu coloquei de novo aí para... Já segui ele. Certo? Depois de iniciar e tal. Agora a hora me fala que eu tenho que encontrar outra maneira de seguir ele. Então antes eu tinha que manter uma certa distância. Para não perder a distância com ele. Se eu perdesse a distância. E falhava a missão. Aí depois de eu abrir esses dois artimentos. Eu fiz tudo de novo. E ali era a parte onde eu já tinha seguido ele e tal. Agora eu já não precisava tanto estar cerca dele. Estar próximo a ele. Então agora eu tinha que buscar outro caminho para chegar até ele. Porque eu estava meio com medo e tal. Aí depois eu vi a caixinha lá embaixo. Brilhando. Eu tenho que destruir ela também. Vamos, Felipe. Aí. Tá aí. Aí ele está. Agora, você pode apenas matar ele e pegar o dispositivo. Ou, se você está sentindo misericórdia, pegue ele. Não, 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 não. Acesse o link mais para você www.pilharmon.com.br Acesse o link na descrição do vídeo, ou próximo vídeo ou aquele link na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e ative o like no canal do vídeo. Todos os vídeos nos comentários também estão baixando. Os cachorrinhos em alerta aí. Outro corte. Agora vocês vão ver uma morte legal. Que eu não tinha mostrado no gameplay. Porque eu descobri agora. Esse leiyank é bem irado. Eu gostei pra caralho. Tirando a G4K, pra mim essa é a segunda. Mas legal. Salto de efeito. Bem legal, bem legal. Aqui por me ocultar tanto. Eu tinha que fazer isso acho que 20 vezes por nível. Algo assim. Então eu acabei ganhando outra arte. Não ser detectado 20 vezes no mesmo nível. The Dark, Dark, não sei o que. Agora outra morte épica. Aqui eu vou falhar uma morte. Vai ser uma morte imperfeita. Com o outro guardinho aqui. Olha pra lá. Eu tava com medo do cachorro, mas não tinha nada a ver. Porque ele não chega a cheirar onde eu tô. A sentir o... Mas tá valendo. Vamos lá, vamos lá. Caralho, não enrola não, Felipe. Uma morte imperfeita, hein? Mas não tem nada a ver com detectar, nem nada. Vamos lá. Estamos chegando de... Perto da hora. Já estamos no final já. Aqui eu entrego o localizador pra ela. Boa trabalho. Agora ele não pode nos sair. E aí, terminamos. Como vocês podem ver, eu peguei os três pergaminhos. Os três selos. Na verdade, eram mais de três selos. Tinha selos opcionais. Mas eu peguei todos. E superei os 34 mil pontos. Que é... Pra ter a honra também alta, né? Se eu não superar os 34 mil pontos, não vale. Você tem a honra baixa. O bom desse jogo, que quando você pega os três pergaminhos, os três selos, você pode repetir. E depois matar todos os guardas e pegar os pontos. Pra ter a honra 9 de 9, que é o que eu faço. Aí tá o próximo mapa. Um câmbio de caminho, né? Um câmbio de direção, algo assim. De rumo. E aí, como vocês podem ver, os mapas anteriores tá todo douradinho, hein? Que eu peguei todos. E é isso, pessoal. Aí vai um pedacinho da cutscene do próximo. Aí tenho quatro habilidades, mais três abertas que eu posso comprar. Mas não tenho o dinheiro, vamos dizer, o dinheiro ninja. Três tipos de objetos de tração. Eu posso dar upgrade de ruído. E é isso que eu queria falar lá. O custa seis moedas ninja, o outro custa cinco, eu só tenho três. E é isso, não vemos no próximo vídeo. Um abraço, se cuidem. E aí, o outro custa seis moedas, o outro custa seis moedas. E aí, o outro custa seis moedas.